Rodriguinho pega o rebote, arriscou de longe, Júlio César Spalma! Em outras duas ou três tentativas, os jogadores do América não pegaram bem nela. Dessa vez o Rodriguinho acertou um belo chute, foi buscar o Júlio César em escanteio. Lá vai Corinthians, Fábio Santos, dá até para o chutar do gol. Neneca Spalma! O Fábio foi para esperar alguém dentro da área e fazer o cruzamento. De repente, o caminho estava aberto. Ele olhou e só viu o Neneca na frente dele. Tentou tirar o goleiro do América, caiu bem e de mão direita, manda a bola para fora. Cruzamento para a área, o Júlio está marcando, penalidade máxima! Está marcando o árbitro, pênalti para o América no cruzamento, a disputa entre Chicão e Kempis. O juiz Jean-Pierre Gonçalves Lima viu falta do Chicão, viu pênalti para o América. Ou é o Alessandro lá do outro lado? Ele deu pênalti do Alessandro, não foi do Chicão, o Chicão não tem nada com isso. O árbitro marcou a penalidade máxima e Fábio Júnior tem a chance de abrir o placar para o time do América em Uberlândia. Júlio César no gol, Fábio Júnior na bola, 34 minutos. Partiu o Fábio, pé direito na bola, para o gol! Fábio Júnior do América! Tomou pouca distância, mas bateu com perfeição o pênalti. Bem no canto, alto, deslocou o Júlio César para o fundo do gol, Fábio Júnior, camisa 7. Aperto o placar em Uberlândia, Fábio Júnior de pênalti. William, molhou para a movimentação do Emerson, posição é boa, dominou, tenta girar, ficou difícil e o juiz marca a pênalti. E o juiz marca a penalidade máxima contra a equipe do América. Emerson girou, caiu, ele deu o pênalti do Amaral, o Amaral tomou um cartão amarelo e deu um vermelho para o juiz na reclamação de Garnaldo. Ele ficou puxando o braço do Emerson, o Emerson é esperto, viu que o braço estava agarrado, caiu, pênalti bem marcado. Chicão vai para a cobrança, 1 a 0 para o América, um gol de pênalti do Fábio Júnior. Chicão tem a chance de empatar o jogo para o time do Corinthians. Atenção de Neneca, a concentração de Chicão, partiu o zagueiro do Corinthians. Pé direito na bola, para o gol, Chicão do Corinthians. Com a tranquilidade, com a habilidade de bater a bola de sempre, Chicão, de pé direito, manda para o fundo do gol. E o Corinthians empata o jogo. Leva a bola pelo meio-campo, o time do América, Carleto, faz a devolução para o Marcos Rochagei e topa o Campos. Ele chegou para roubar do Chicão, do Fábio Santos, que ficou pedindo falta, o juiz não deu. É escanteio, o Fábio Santos ou cochilou muito, ou tomou um tranco, Arnaldo. Lança normal, um choque normal. Prontos para a cobrança. Barreira adiantou. Vai mexer. O árbitro mandou a barreira voltar para a posição. Partiu o Chicão. Pé direito, passou pela barreira, passou pelo gol. Duas boas, a gente se liga em você. Olha a bola! Olha a bola! Aí dominando o Everton Luiz. Tocou para o Carleto. E o Carleto foi para cima, tomou a falta do Chicão. O Carleto bate forte na bola. Bola parada pode ser a grande esperança do América. E o Chicão fez a falta mesmo, né, Arnaldo? E vai tomar o cartão amarelo para essa falta. Quase 26 metros a distância da bola para o Júlio César. Está perto da bola o Amaral. Bem mais aqui à direita do vídeo, mais distante, o Carleto. Barreira grande. Amaral bateu! Gol! Amaral do América! Ela foi, passou pela barreira, tocou no chão. Quando o Júlio César chegou, não deu para tirar. Bala para o fundo do gol! Amaral, camisa 8, batendo falta. O América faz 2 a 1 no Corinthians. eli적 State.